Voltamos com o TV B&R, mais do que especial deste sábado, com a nossa, como prometida, atração internacional pela primeira vez no Brasil, first time no Brasil, Mr. Kenny, Blues Boss, Wayne, welcome, welcome, it's a honor to be here with you, man. Oh, thank you, man. It's a honor to be here. Yes. Ao meu lado, Décio Caetano, guitarrista também, que vai acompanhar essa jornada, e para mim, produtor do show, fala um pouquinho para a gente a presença desse nome, que com certeza é um dos maiores músicos do gênio de todos os tempos. O que representa ter o Mr. Kenny Wayne aqui no Brasil, neste final de semana, aqui pela primeira vez? O que representa para o estilo? Kenny Wayne é um presente para nós, nativos americanos, e ele é hoje, na atualidade, o pianista mais importante de blues dos Estados Unidos, e ele tem uma história muito interessante, da qual vou falar bem rapidinho aqui para vocês entenderem, ele é nascido em Washington, criado em New Orleans. New Orleans tem o vírus da música, do blues, jazz, aquela mistura da música americana com música francesa, e desde cedo já se apresentou um grande prodígio da música. E nós temos aqui, do nosso lado, um cidadão que tem 15 Grammys, que tocou com o Pintor Perkins, Johnny Johnson, Floyd, como é que fala? Floyd Dickson, Thank you, thank you. E entre outros grandes artistas que ele tocou, Amigo de Bibi, de tanta gente boa, Bob Stroger, para quem conhece o blues, está do mundo do blues e sabe o que eu estou falando, isso é uma coisa muito importante e muito fundamental para os músicos, e para quem ouve. E de álbum novo na praça, Rolling with the Blues Boss. Esse é o álbum número? Esse é o álbum número 9. Ah, sim. Nono, álbum de número 9? Não, álbum de número 9. 9 ou 10. 10? Se apresenta, como eu falei a primeira vez, no Brasil, final de semana vai ser em Porto Belo. Porto Belo que está sendo considerada aí a nova meca do estilo do blues, é isso? Porto Belo foi agraciado, abençoado com Deus por um lugar chamado Butiquim do Caes. Mas nós brasileiros sabemos uma coisa, que não é só o lugar. Tem que ter também o lance da atmosfera, do tratamento, do atendimento, você sabe disso aí. É um lugar especial, nós começamos a fazer shows há dois anos atrás, eu acreditei, eu olhei e falei, não cara, isso aqui, se colocar, isso aqui vai ser um ponte de verão, assim que todo mundo que quer ouvir jazz, que tem jazz também, blues, música brasileira, vai vir aqui e vai encontrar uma coisa boa. É uma praia tranquila, todo mundo sabe aqui na região, Porto Belo, mais familiar, mas com uma atmosfera perfeita para a blues. O prédio do Butiquim do Caes tem 100 anos, é isso, né? 100 anos e o bar tem mais ou menos 50 anos, entendeu? E essa nova administração, o pessoal é muito visionário, gosta muito de boa música, tem muito discernimento para colocar coisas boas, para trazer coisas boas para os clientes. e eu tive essa sorte de conhecer essa família, esse povo bacana, que ama o blues, e que acreditou e apostou para colocar o blues ali também. Perguntar para o Kenny, você joga com os maiores nomes do blues, quem é o seu favorito? Quem é o meu favorito? Eu acho que Johnny Johnson foi o meu favorito, sim. E eles eram todos bons, todos tinham muito divertido. Eu acho que o pessoal que eu tive mais divertido é o Floyd Dixon. Porque nós tocamos mais, nós tocamos três noites. Com Johnny Johnson, ele foi apenas uma música, mas foi bom. Ele tocou três noites com ele. Vamos já falar do show. Eu queria pedir um favor. Você pode tocar para nós? O show? Oh, claro. Eu comprei um pouco de vinho de blackberry. Blackberry Wine. E G. My favorite drink is blackberry wine Come in two bottles, sure, do me fine The black, the berry, the sweet, and the juice Jackberry wine, sure, gives me loose My favorite drink is blackberry wine One or two bottles, sure, do me fine The blackberry, the sweet, and the juice Blackberry wine, sure, gives me loose I drink my wine at my favorite place I cross the track in Opus Bates Drink my music and drink my wine Telling everybody things all fine I'm drinking blackberry wine Blackberry wine Blackberry wine Blackberry wine So sweet And I'll be on my feet I'm drinkingiban . . . I drink my wine at my favorite place, across the track in open space, put on my music and pat my feet, drink my wine that's oh so sweet . . . I drink blackberry wine, blackberry wine, blackberry wine . . . So sweet . . . And I've made all my feet . . . Amazing . . . Amazing . . . Mr. Kenny Wayne se apresenta hoje no Botequim do Cais, em Porto Belo, às 10 horas da noite, fica na rua Manuel Felipe da Silva, perto do Pirturístico Municipal. Não tem erro, né, Décio? Não tem erro . . . . . 7882-3369-5782. Única apresentação. Única. Depois disso, Curitiba, domingo, o último show dele. Primeiro em Londrina, quinta-feira, foi um sucesso do show. Amanhã, Porto Belo, depois de Curitiba, e depois de casa. Sim. Sim. E volta em breve. E volta em breve, sim. Tem uma coisa muito importante para falar também, Farley, que os artistas, quando a de Porto Belo, todo mundo, ah, ok, tá. Viu o primeiro. O primeiro que chegou à Justiça Nacional que ficou, que foi para Porto Belo, que foi a Bex Marshall. Ficou louco. Ficou louco. Adora. E todos eles adoram muito Porto Belo e a casa que vai tocar. Se você perguntar para ele agora o que ele achou de Porto Belo, você vai ver o que ele vai falar para você. sobre Porto Belo. Ficou louco. Ficou louco. Ficou louco. Ficou louco. Ficou louco. Ficou louco. Talvez na próxima oportunidade, você pode jogar para nós aqui em Itajaí. É uma bela cidade também. Sim, sim. Isso é bom. Sim, claro. Corte. Nós temos nossos amigos aqui, os Ed Cutters, que devem conhecer também a banda local daqui. Sim, sim. Uma das melhores bandas de blues do Brasil. Com certeza, no próximo ano que ele estiver voltando para cá, o Martin Silva, que trabalha com as produções aqui na região, vai entrar em contato. Você pode entrar em contato com ele pelo mesmo telefone aqui do Botequim do Cais. Ele também está trabalhando com produtores internacionais aqui no estado de Santa Catarina, trazendo o pessoal do Chicago, New Orleans e tudo mais. Com certeza será uma honra para ele e para nós todos que estamos aqui em Itajaí. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer o Ayrton, que fez a ponte. Ele se apresentou aí semana passada. Grande entusiasta, grande músico. Também que se apresentou com o Alan aqui também, com uma turma muito legal. O nome do projeto é Do Peter. E faz um som realmente de muita qualidade. Só tenho a agradecer. Tenha um bom show. Um bom show esta noite. Obrigado. Come back anytime. Like, man. This is your place. Anytime. Thank you. Thank you for a oportunity. For a good music. Thank you so much. Podemos encerrar que estou com uma música? Mais um bom recado? Podemos. Só agradecer a vocês pelo espaço. Ayrton por ter entrado em contato com vocês. Para o povo de Santa Catarina ter a oportunidade de conhecer mais um pouco das lendas do blues. Você não tem noção. A gente está falando com um cara que ganhou 15 Grammy Awards. E sem contar inúmeros prêmios por aí. Indicações. Indicações. Com certeza aí no top 5 dos melhores músicos de blues da história. Então, não tem. É uma honra para a gente da TV BR receber essa honra. Thank you. Thank you. Can you play for us? Yeah. Another one? Yeah, we do. Thank you. We'll take you to New Orleans. Alright. E a gente volta na sequência com o TV Bien Noir. Kenny, Bruce, Boas, Wayne. And I'm going to New Orleans. I'm going down to the morning. And I'm going to New Orleans. I'm going down to the Mardi Gras. When I get to New Orleans. I'm going to New Orleans. I'm going to know where the Mardi Gras for. I got my suitcase in my hand. I'm going down to New Orleans. I got my suitcase in my hand. Got my suitcase in my hand. I'm going down to New Orleans. And when I get to New Orleans. I'm going to see the Zulu Queen. Have mercy. Have mercy. Amém. 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 Amém.